Juga da um dos outros, me correu o bicho feio e se pegaram O Jardiano não é piranha, piranha não tá no mar Se a marinha não tá bater, vou pescar no seu lugar Eu nunca é meu dos direitos, tem que ser um sapatinho Não cavalo, sacação, pra cruzar o seu caminho Meu caminho é de um passo, com o tempo que aprendi Que sujeito é sujeito, vou tomar ou dividir Que sujeito é sujeito, ninguém vai tomar nenhum Nosso neve é um por todos, de todos pra cada um Cada um na sua onda, cada um na sua pra Tu não mora no teu barco, tu não vem na minha mancha Cada um, sou cada um, deixo cada um dos outros Me correu o bicho feio e se pegaram o bicho feio e se pegaram o bicho feio e se pegaram o bicho feio Som, 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 som maior, som maior No meio da roda eu não falo com o bobeira Sambando na roda eu não é brincadeira Vai correndo, vem caro na coelha Na roda de cima a gente tem capoeira Menina baeira que desce a ladeira É brincadeira Tchau, tchau